Olha o refri que o cara comprou. Eu não vou pagar nisso aqui. Ah, não. Você não comprou isso. Eu não vou pagar porque tu quer o outro bagulho. A coca de dois de... Vinte. Quatorze de côto. De volta isso aí. Peça. Garantinho. O cara falou, não, eu pago lá o refri e depois a gente, né, a gente inteira. Olha o refri que o cara me vê, hein, mano. Ô, louco, dá quatro mil. Tem seta de cada um aqui. O outro é uma tampinha pra cada. Cinquenta. É um... A Fanta é mais cara ainda. Ele pagou sete e cinquenta. Seis e cinquenta, tá ligado. Rapaziada, hoje é mais um vídeo, mano, de rolês aleatórios pela cidade. E, filho, esse vídeo aqui promete, mano, porque vou mandar muito grau. E, principalmente, quebrão nos carros, do estilo que vocês curtem. Mas pra isso eu tenho que treinar uns quebrãozinhos aqui. Então vamos dar uma aquecida. Esquentar os pneus rapidão pra deixar a gente amanar os quebrãozinhos no carro. Brava. Enquanto isso, rapaziada, quero pedir pra vocês aí, mano, deixa o like, se inscreve no canal. Demorou. E tamo junto, mano. E aí, olha. Ah, mano, foi um quebrão bem mais ou menos, porque veio... Estacionou uns carros ali bem onde eu ia mandar. Quero descer esse riscado aqui. Tamo aqui, rapaziada, dando uma respirada aí. Mas quando a gente começar a andar... Aí, filho, é só quebrar um monstro e só grausão brabo. Ah, o bacalho, filho. Desceu. Aí, rapaziada, agora vai começar o rolezão, tá? De vez ali. A gente só tava respirando. Eu também tava aquecendo os pneus. Tá tudo aqui, então marcha. E aí, rapaziada, rapaziada, rapaziada... Nossa, pena que aqui não tem espaço Se não ia sair alto os quebrou um brabo Você é louco Rapaziada, tamo indo nesse exato momento na Rua do Grau, mano Ô Rio, você sente uma nostalgia de estar indo pra Rua do Grau? Você é louco, mano Rua do Grau foi onde tudo começou Muito massa lá, mano Aqui, ó Você é louco, ó Se quebrou um tá ruim, eu tenho de segurar Ô, o que que é aqui, mano, que eu nem sei Nossa E ó, você sabe o que que é aqui? Você sabe o que que é isso daqui? Morrinho de areia Morrinho de areia A trilhinha que vem por baixo aqui é o morrinho de areia É isso, rapaziada Agora a gente tá indo lá na Rua do Grau, mano Eu quero treinar uns grauzinhos novos Porque, mano, aquela rua Ô Rio, vai dizer Aquela rua pra mandar uns negativos Você é louco, filha Eu acho que não é bom Que susto, mano Boa Rio Olha o Rio Nos atalho Rapaziada, esse lugar aqui me dá uma nostalgia gigante, mano Eu lembro quando eu tinha viking, mano Eu sempre vim aqui treinar, tá ligado? Por aqui Nessa região Muito massa, mano De verdade Rapaziada, ó Se liga nesse grau que eu vou mandar Ó Vai ser com a perna aqui, ó Tá? Perna cruzada no pezinho Opa, não foi Foi, moleque Corte Deixa eu abaixar a câmera aqui Pra vocês verem melhor Em outro ângulo Griguinho básico Vamos andar mais por aqui Porque aqui eu já gravei bastante coisa, tá ligado? Quem sabe dá até pra mim voltar E fazer um vídeo mais focado nessa rua do Grau, filho Tá ligado? Tá, vai ficar todo mundo me assistindo Com certeza Nossa, essa daqui esquentou o pneu Esse caminhão tá pedindo pra mim mandar um quebrão Tava travado ainda, né? Tá pronto? Quero dar uma andadinha aqui nessa rua Vamos, vamos, vamos Vamos, então Vamos dar uma andada aqui Essa rua é uma boa Esse caminhão aí tá pedindo um droga É tipo drift, só que é grau de perseguidor Deixar ele distanciar Nossa senhora Pô, não é por nada Mas esse meu pneu aqui tem história, tá? Dá pra mandar um drift da hora, hein? Dá, quer ver? Vamos ver quem faz um drift mais da hora? Quem faz um drift mais da hora? Pô, não é justo Cara, não tem freio, mano Eu ia reclamar que eu não tinha pastilha, mas o cara não tem Nossa Toma Ô, veio um aqui nessa areia, vai fazer uma fueira da hora Vai, Paco, você que gosta de derrapar? É, você gosta de derrapar Profissional dos escapamentos Né? É que tá baratinho, perde Você é do chão do gênero Vamos mandar um de verdade Vamos mandar um de verdade? Ô, Nicol, tá, Nicol, fuma, Nicol Vamos lá Olha a cor do pneu Aham Oi 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 Então vai, dá o grau pra ele ver, Gabriel Dá o grauzão pra ele ver Mas não é só o básico Ó o básico do menino É o básico Daqui que eu boto melhor Isso é o básico É Vou mandar um cotidinho A gente tem o pneu É, sim Vou mandar uma regra sem sair da frente Lá ver os pneu ontem Você acredita aí, rapaz? Achei um monte de produto no quadro pra deixar mais brilhoso Aí eu vim aqui na terra E quem que foi a ideia? Do pai Mas então, rapaziada Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham curtido, rapaziada Lembrando, mano Deixa muito like se você gostou Se inscreve aí no canal, mano Porque aqui no canal tem vídeo todo sábado Às 11h30 da manhã, velho E é só vídeo da hora Só vídeo outro nível Você não pode perder, demorou? E é isso, rapaziada Se vocês quiserem mais vídeo de bike vlog Porém, que seja aqueles bike vlog lá Onde eu saio mandando quebrão E só grau outro nível, tá ligado? Porque, mano É esse estilo de vídeo que eu gosto de gravar E trazer aqui pra vocês E eu creio também que vocês curtem bastante Isso, fechou, rapaziada? Então, mano Tamo junto aí Brigadão Valeu Até a próxima aí Falou